Fala pessoal, eu sou o jogador, não casual, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Spiritify. Galera, dessa vez vamos tentar aqui continuar nas nossas missões, falta bem pouquinho pra terminar o jogo. E nós temos aqui a nossa chatice da Helena, mano, pelo amor de Deus, que ser chato, cara. E a gente vai tentar fazer a missão dos raios dela. Cara, eu vou tentar me concentrar ao máximo pra conseguir. Cara, eu percebi quando eu tava editando o último vídeo, que a gente precisa, na verdade, ter um contador no canto superior ali direito, com 13 raios, cara. E a gente chegou bem próximo das outras vezes, vamos ver se a gente consegue agora. Cara, se eu não conseguir, eu faço em off essa parte aqui e a gente vai tentando fazer as missões do Buck, fazendo as comidinhas ali. E o resto das missões da Helena também, bora lá. Ah, ok, sim, perfeito. Aquele cuidado, cara, o certo aqui, ó, eu acho que é tentar ficar andando bastante, mano. Pra levar sorte, ó. Um raio já tá aqui, ó. Maravilha. Dois. Maravilha. Três. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Quatro. Foi, 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 foi. Vai, 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 vai. Cinco. Maravilha, maravilha. Seis. Foi. A gente tem que levar sorte, mano, de pegar um combo bom de raios. Tá, maravilha. Ó, aqui é uma galerinha, aqui é uma galerinha. Opa, agora foi nove. Ui, dez. Boa, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Falta pouco. Ui, esse aqui me logrou, mano. Tá, tem uma galera aqui, tem uma galera aqui. Eu tenho que pegar esses aqui, mano. Eu tenho que pegar esses aqui, mano. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Boa, boa. Ui, ui. Onze. Falta um, pelo amor de Deus. Não, cara. Falta um. Boa. Deu, 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 deu. Maravilha, galera. Vamos só terminar aqui, então. Nossa senhora, cara. Eu achei que eu nunca conseguia essa parte aqui, porque em off eu tentei algumas vezes. Aí eu percebi que tinha um contador, mano. O que facilitou bastante. Assim a gente consegue prosseguir. Até vai sobrar, né, agora. Facilitou bastante da missão, né. Deixa eu descer lá embaixo, mano. Vamos, vamos, vamos esperar aqui. Já tá finalizando, eu acho. Maravilha. Olha a Helena aqui, mano. Sua xarope. Tá feita a missão, velho. Pelo amor de Deus. Vai falar comigo? Vai falar comigo? Que ignorante, cara. Ela vai... Ah, pelo amor de Deus. Depois a gente sobe lá, então. Deixa eu ver. Ah, ela vai querer falar comigo agora. Tá. Melhor. Posso ver que você está suando um pouco? Ótimo. Esses desafios devem ser mesmo difíceis. Merece uma cenoura. Não, literalmente uma cenoura, mas uma recompensa. Aqui está. No entanto, vem sobre a forma de um desafio. Não tenho mais nada a lhe dizer. Chega de falar como você saiu. Que legal, né. Isso é bem legal, hein. Mapa do tesouro. Olha, interessante, cara. É... Ok. 40 menos 50. Cara, deixa eu ver onde que essa estiver perto de uma das missões que a gente precisa fazer. Seria interessante já emendar com essa aqui. Então é 40 menos 50, né. Deixa eu ver. 40 menos 50. Exato. Tá. Vamos ver. Nossa, cara. Está bem pequenininho. Deixa eu vir mais perto aqui. Ok. Está 40 mais ou menos aqui. 40. Menos 50 é aqui. Então estamos quase 40. É tipo aqui, velho. Deixa eu ver se tem algum... Eu vou aproveitar. Opa. Droga. Deixa eu ver a distância exata. A gente tem alguma coisa para fazer lá para baixo? Cara, eu tenho essa tempestade aqui que seria bem interessante a gente explorar. E para cá, mano, eu não tenho muita coisa não. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou chegando lá no nosso tesouro para a gente dar aquela olhadinha. E quando chega lá eu retorno. Bem, pessoal. A gente já está bem próximo aqui do tesouro, do mapa do tesouro que a Helena disponibilizou lá. E eu queria fazer uma coisa com vocês. A gente tem aqui as comidas que o Bucky pediu aí para a companhia Argentina, né. Para fazer a missãozinha do RPG lá. As cinco pipocas eu já fiz. Está aqui guardadinha. E tem a salsicha empanada e caramelo. Cara, são itens bem complicados de fazer. Eu adiantei um pouquinho em off aqui. Mas vamos lá dar uma olhadinha na receita. É... Tá. Quero mostrar para vocês. Agora deixa eu lembrar onde que é, mano. Tá, ok. Batata fritada. Aqui, ó. Salsicha empanada vai farinha de milho e carne de porco. Que eu já consegui. Carne de porco, pessoal. A gente compra lá para cima. Eu não lembro. Não é Hummingberg. Acho que é Oxbuddy. E milho, né. E farinha de milho. É só pegar um milho e colocar no moedor que ele dá farinha de milho. Então eu já tinha feito. Eu vou colocar aqui para cozinhar. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o caramelo também. Cara, caramelo já foi mais complicado. Porque eu precisaria de adoçante. Adoçante também foi fácil de fazer. Eu só peguei uma cana de açúcar e coloquei no... No... No moedor. Eu acho que foi isso. Não, não foi no moedor não, cara. Foi em outro lugar. No tear, talvez. Não sei. Eu coloquei em uma das máquinas aqui. E fiz açúcar. Mas foi só colocar a cana de açúcar mesmo. E deu boa. Agora, laticínio, pessoal. Eu não tinha nada aqui. O que eu fiz então? Eu fui lá na ilha... Eu já vou mostrar para vocês. Eu fui numa ilha que tem lá para baixo. Que é a mesma ilha do RPG do Buck. E eu comprei um vale. Para você fazer um... Eu acho que é um curral, se eu não me engano. Eu vou ver o nome certinho. Eu não fiz ainda. Para a gente conseguir vacas. E eu acredito que com vaca a gente consegue leite. Então deve dar certo também. Bem, eu vou deixar cozinhando aqui... Farinha de milho. E carne de porco. Deixa aqui que a gente vai conseguir aqui os empanados, né? E eu vou tentar... A gente chegou no nosso tesouro também. Mas antes deixa eu... Tá, cara. Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui. Construir. Curral. Exatamente. Olha lá, pessoal. Comprovante de vaca. Está lá embaixo. 5 barra 1. Eu comprei 5. Não sei porque eu comprei tantos. Mas se a gente tem sobrando agora... Eu só vou fazer... Eu acredito que a gente consegue uma vaquinha já dessa forma. Vou colocar aqui. Exatamente. Maravilha, cara. E com a vaca, eu acho que vai dar para ter o leite, né? E com o leite a gente consegue fazer aí a outra comidinha também. Deixa eu entrar aqui. Que bonitinha, cara. Pelo amor de Deus. Vamos dar comida para ela, mano? Vamos dar trigo. Não. Vamos dar milho. Maravilha. Leite. Será que já dá para... Olha lá, mano. Ah, que delícia, cara. Já dá para ter leite, pessoal. Logo meio que instantâneo. Tá. Eu queria saber cadê a... O tesouro, mano. Eu estou no lugar certo, não é? 40 menos 50. Cara, deixa eu dar uma olhada melhor. Mas eu estou no lugar certo, sim. Ah. Que estranho, mano. Será que a Helena me enganou, velho? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se estou no lugar certo mesmo, cara. Ah, 40 menos 50. X 40 e Y 50. É isso. Pô, pelo amor de Deus, mano. 40 menos 50. Mas que coisa. Não sei, pessoal. Bem, vamos falar com a Helena, né? Vai que... Ela está de enganação para o nosso lado. Tá. Maravilha. Ela está lá para cima, né? Geralmente ela fica. Não, se bem que nada a ver, né? A casinha dela eu coloquei aqui para baixo, mano. Bum. E aqui é a casa dela. Ok. Primeiro comida agora. Tá. Uma maçã. É a mesma coisa, verdade. Então, cola não, cara. Eu dei cola para ela. Ela comeu, velho. Mano, que coisa. Não tem tesouro nenhum aqui, velho. Ah, fomos enganados. Posso estar fazendo besteira também. Deixa eu pegar já nossas salsichas aqui. E eu já vou colocar o laticínio com o açúcar lá. Cozinhar. Aqui, ó. Não. Cadê o açúcar? Tá. Leite está aqui. E o açúcar do lado. Maravilha. Ó, foi bem rápido. Ok. Foi bem rápido. Caramba. Vamos ver se a gente acertou. Caramelo. Maravilha. Deixa eu falar com o Bucky. O Bucky deve estar logo ali em cima. Ah, vai dar aqui, Buckycinho. Opa, não está aqui, não. Qual é a única casinha do Bucky? Ah, é aqui sim, mano. Comandantil. Ah, deixa para lá. Tem um... Nossa, a voz dele nem é assim, né? Tem um lanchinho aqui, Estela. Você quer? Tadinho, mano. Tá, vamos dar para ele, então, as comidas. Cadê? Aqui. Tá, ele quer cinco pipocas. O Brian vai adorar, cara. Ele também queria... Vamos lá. Salsicha empanada. É isso aí. A boa e velha salsicha empanada. Jeremy e eu, eu temos as nossas cismas. Mas a argamassa da nossa amizade é o amor mútuo por salsicha empanada. Maravilha. É... Vamos mudar agora... Palitinho de queijo, não. Caramelo. Que perfeição de caramelo. Está com uma cara muito boa. O Bob vai amar. Muito bem. Isso aí, Estela. Agora está tudo pronto. Ai, caramba, desculpa. Pelas barbas dos senhores de... Aaron. Haha, Aaron, eu conheço. Agora sim. Os farneis da nossa sociedade estão muito bem. Guarnecidos de aprazíveis viveres. A vitória não se conquista apenas no campo de batalha, comandante, mas também na cozinha. Agora partamos. Rápidos e rasteiros para o humilde vilarejo de Nordwiller. A companhia argêntia fervilha de impaciência. As lembranças da nossa confraria ficarão para sempre gravadas nas paredes de pedra nua da estralagem em topo de urso pelado. De ordem, comandante. O destino nos espera. Maravilha, cara. Então... Cadê? Aqui, Buck. Vá a Nordwiller. A gente já faz isso aqui também. Eu acho que vamos fazer isso já, né? Aí depois a gente sai com as missõezinhas da Helena, mano. É, pessoal. Quando chegar em Nordwiller, eu já volto. Beleza? Fui. Bem, já estamos chegando aqui, pessoal, em Nordwiller, nos lugares nevados do Alto Norte de Spiritfire. Cara, esse jogo tá muito bom, velho. Tá muito bom. Tá chegando ao seu desfecho. Logicamente, né? Se eu quisesse ter terminado, já daria para ter terminado, mas... Eu quero entregar todos os espíritos que estão disponíveis no jogo, cara. Ver cada uma das historinhas ali que eu acho sensacional, mano. Tá, vamos lá em cima. O Buck deve estar lá com a galerinha dele, né? Maravilha. Ah, tá aqui, ó. Comandante! Às vezes, os mais grandiosos eventos ocorrem nas tascas mais simples. O odor inebriante de idomel se desprende do ar. A atmosfera é carregada e os demais convivas a observam intrigados. A estalagem do perúcio pelado é uma verdadeira espelunca. Sua melhor qualidade é sua circunspecção. Muita gente perdeu o olho aqui. Dá pra sentir no ar todo o sangue que foi derramado. É o local perfeito para a companhia argente a se reunir. E eis que vossos aventureiros se apresentam cada qual trazendo uma intrincada peça do cenário. Orderic, o bardo, encontrou um antigo tomo no acervo ancestral da grande biblioteca de Walambu. O tomo fala de um oráculo. Um ser inestimável, idade e sapiência mencionado pelos sábios de Waeron. E o perinho, o nobre guardião, se reuniu com o... Com... Nossa senhora, palavra difícil! Com um silábulo de bruxas Sandara. Lá elas confabularam sobre as folhas de uma árvore ansia. E então, através do ritual proibido de almazar, elas despertaram a árvore de seu sono eterno. E por fim, Endaril, montado em seu corcel branco, Endaril... Bem, o Endaril não faz lhufas. Só ficou discutindo na internet sobre os méritos da sua magia. Névoa venenosa nível 2. Como sempre, Jerôme tá de parabéns. Comandante, parece que a companhia argente está prestes a descobrir nosso próximo passo. Faça um teste de sabedoria. 18. Sucesso. Seus instintos afiados apontam que o oráculo está escondido em Furogaya. É a única alternativa possível. Determinada, você decide que é hora de zarpar. Avante para Furogaya. Rumo ao oráculo. Rumo ao oráculo então, meu querido. Vamos lá! Eu sou o oráculo. Pessoal, encontrei aqui, velho! Não deu nem tempo de narrar, mano. Nossa, tem um tempinho aqui pra achar. Estou vendo visões e traições, provações do futuro. Estou vendo pesar, tristeza e perdas. Estou vendo esperança, amor e esperança. Hã? Você voltará ao mundo com algo que simbolize a passagem. O pedaço de uma alma já pago. O item de grande valor. Um obolo. Mas, barqueira, não foi para isso que você veio. Você veio buscar respostas e você vai encontrá-las com esses simples números. Menos 185, menos 92. Quer dizer, menos 185, menos 92. Tá, ok. Cara, consegui um obolo, velho. Caramba, e agora qual que é a... Meu Deus, deixa eu voltar lá pro barco então. Falar com o Bucky. E talvez, pessoal, precise fazer essa coordenada. Menos 185, menos 92. Será, velho? Eu vou esquecer. Com certeza. Tá. Talvez o Bucky diga pra gente de volta. O importante é irmos lá. Incrível. Comandante, esse é um dia para ser registrado nos arquivos de outrora. Será eternamente cantado por trovadores dos sete cantos. Oráculo despertou. Falou com você. Por mais crítico que seja o desafio, sei que você encontrará a solução. Encontrará a solução. Obrigado. Não tenho dúvida. Faça um teste. Ai, ai. Deixa pra lá. Acho que você mesmo consegue adivinhar. Boa sorte. Demônios da luz. Caramba. Menos 185, menos 92. Pessoal, quando eu chegar lá então, em menos 185, menos 92, eu relatoro com vocês. Vamos ver o que que é. Fui. Bem, pessoal. Eu já tô voltando aqui porque... Aqui em menos 185, menos 92. Cara, apareceu isso aqui no mapa. Altar escondido. Então eu nem precisei ficar procurando muito. Já tava setado aqui na missão. E como já estamos chegando, vamos ver o que que se trata, mano. Que é um lugar novo, né. Interessante, cara. Interessante. Talvez, pessoal. É... Seja... Olha lá. Isso que eu ia dizer. Tem um altar lá em cima. Já tô vendo daqui do barco. Eu ia falar isso, cara. Porque, gente, não faz sentido a gente ter os obolos lá se não tem onde gastar. Então é algum poder novo. Sei lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Demônios da luz. Interessante, cara. Vamos ver do que se trata. Cara, tá muito bom, velho. Tá muito bom, mano. A gente tem que fazer as missões ainda... Caramba. O oráculo dizia a verdade. Comandante, essas matas sombrias guardam um altar de imenso poder. Altares antiquíssimos têm vontade própria. Imbuídos do poder divino de Haltarã, o sábio, eles só revelam a verdadeira herdeira de Romalda. Ok. Só você, a escolhida, é capaz de interagir com a magia deles. Só você, a estrela Mirim, pode empunhar a Archa da Justiça Divina. Vá, comandante. Invoque sua magia celestial e sussurre as palavras secretas. Que suas orações iluminem seu caminho. Que a luz brilhe, que a luz brilhe. Que da hora, mano. Vamos lá, vamos lá. Ai, burrão. Pula aqui. Eita, jogador. Meu Deus do céu. Sou burrice, meu. Maravilha. Maravilha. Se bem que vai sobrar um obolo, né, cara? Esse aqui vai dois. Eu acho que não tinha nada a ver com a minha teoria. Mas, enfim, temos outro altar. Olha lá, olha lá. Vamos ver, vamos ver. Da hora, da hora. Qual que será o poder, cara? Ah. Tá, vamos falar com ele lá, não. Ah, pressiona RT para irradiar a luz eterna em todas as direções. Ok. Vamos falar com ele. Bendita seja as onze estrelas. Não restam dúvidas. Você é a escolhida. A portadora da luz. O arauto do sol. Aquela que fará fulgorar nossas almas e libertará nossa consciência das almas sombras... Nossa consciência das sombras sufocantes. Este poder que lhe foi concedido pelo próprio tecido deste mundo será nossa arma. Uma arma capaz de fazer frente até mesmo à arte de Efeudur, o primeiro dos Dalar. Agora, aí de nós, esta confraria deve se dissolver. A companhia a gente já cumpriu seu nobre propósito. E é chegado o momento de todos retornarem a seus remansos. Além do mais, o pessoal tem hora para chegar em casa. Voltemos, pois, ao Galeão, onde então descreverei nossa próxima missão, que é a assombrosa riqueza de detalhes. Além do mais, eu preciso reler minhas anotações. Beleza, pessoal. Vamos ver aqui. Ah, não dá para ver ainda porque eu usei o pulinho lá. Vamos para o navio. Aí eu já uso o novo poderzinho que a gente conseguiu. Parece que... Vamos ver. Ah, legal, 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 legal. Tá. Então, pessoal, deixa eu ver. Tá, não tem mais nada de missão aqui. Vou continuar as missões da Helena até aparecer alguma coisa novamente com o Buck. Então vamos ver se o dragão ou os raios fortes, o que está mais próximo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem que dormir, né? Então vamos dormir. Legal, aquela historinha do Buck. Ele gostei bastante dessa pegada de RPG e tal. Está lá nossa vaquinha também. Olha que bonitinha, mano. Tadinha, tem as ovelhinhas. Tinha até um galinheiro para fazer, pessoal. Eu não fiz. Não sei para que serve o galinheiro. Não teve nenhuma missão que pediu. Talvez as secundárias peçam, né? Mas eu não vou me ater muito a isso. Quem curte zerar os games 100% aí, talvez consiga fazer tudo, né, cara? Ah, deixa eu ver o que está mais próximo aqui. Olha, os raios fortes já estão aqui do lado, né? Deixa eu ver. É, né? Tempestade forte. Exatamente. Então vamos para esse aqui, pessoal. Vamos para esse aqui. Interessante, mano. Que da hora. Que da hora. A gente fazendo esse aqui... É... Só fica o dragão de ouro, né? Para a parte da Helena. Que show, mano. Está do lado. Que loucura. Que loucura. Cadê? Vamos ficar pertinho já da Helena? Que é bem pertinho mesmo. Bom dia. Vamos servir um alimento para ela. Ela gosta de pêssego. Isso é bom, saudável. Ela não quer abraços, né? Não vou dar abraços então. Será que já estamos chegando? Será que já estamos chegando, manhã? Acho que sim. Estou sentindo barulhinho de chuva. Maravilha. Tem que pegar também. Deixa eu ver a certa missão. Capture um terço de todos os raios, tá? Deve ser treze também. Não gosto nada desse tempo. Tá. Ai, que chuva. Não vai parar nunca? Tá. Mano, ela não vai falar nada? Era aqui, né? Eu fui no lugar certo, né? Vamos lá ver, mano. Só falta ter feito coisa errada. Deixa eu ver. Não, tá certo, mano. Raio na garrafa. Tempestade forte. Ou será que de novo eu fui enganado? Não, né? Porque... Ó. Raio na garrafa. Essa é tempestade. E essa aqui... É uma tempestade forte. E a missão pede o quê? Capturando todos os raios fortes. Tempestade forte. Tá certo, tá certo. Caramba. Vamos olhar e falar com ela, mano. Tá. Segundo dia mesmo. Velho. Tá, vamos andar mais um pouquinho aqui então. Estranho. Estranho. Bem estranho. Já era pra ter habilitado a missãozinha dela. Tá. Vamos, sei lá, andar assim pra ver. Mas não faz muito sentido, mano. Caramba. Era pra ela ter falado com a gente. Que esquisito, pô. Tá, o Buck deve estar dormindo aqui dentro ainda, né? Maravilha. Tá, cheguei aqui. Não dá pra falar com ela agora. Cara, será que quem era responsável pelas tempestades era o Atul? A casinha do Atul tá lá pra cima. Não, mas não faz sentido, mano. A missão era pra ela ter habilitado. Nem sei onde tá a casa do Atul, mas nem faz sentido, mano. Ah, olha lá. Acho que habilitou. Será? Vamos ver. Ah, não. É o Buck. Tá, vamos ver. Comandante, felizmente devo compartilhar uma informação sombria. É meu dever amargo iluminar a sua missão vital. Não conseguimos derrotar sozinhos os poderes primevos e nefastos do deus Lichgor nem Lut. Temos que convidar os povos livres dos três continentes. Você deve acender as luzes de Tondor. Atravessaremos as águas traiçoeiras do grande mar e iluminaremos o céu, enviando nossa mensagem heróica. Talvez você já conheça as luzes de Tondor. O berço da própria... O próprio berço da luz, a torre de resplendor, onde você conheceu seu humilde narrador. A mais conspícia das luzes de Tondor fica no âmago das galerias dos pecados. Por fim, a última luz de Tondor está escondida no espículo do gelo eterno, velando sua luz branca e pura. Porém, saiba, comandante, que nosso caminho é ladeado de perigos. Devo alertar sobre a terrível ameaça dos orques do clã Sombras Férreas. Seu líder, o chefe guerreiro On Grotog, o Caolho, é um vassalo de Gornin Lut. Pode ter certeza, os orques vão tentar nos emboscar a todo custo. Inclusive, depressa, role iniciativa. 1. Falha crítica. Você é pega de surpresa. Orques surgem das sombras rugindo selvagemmente. O clã das Sombras Férreas vai comer as suas tripas. Grita Gongota, o chefe dos orques. Prepare-se. Mas, comandante, alguns inimigos estão protegidos pela magia nefasta de Gornin Lut. Apenas a sua habilidade de explosão de luz será capaz de romper esta proteção que comece o combate. Da hora, mano. É, Lut contra os orques das Sombras Férreas. Ué, mano. Ah, aqui, ó. Meu Deus. Ah, é uma brincadeirinha, velho. Tá, beleza, beleza. Cadê, cadê? Meu Deus, cara. Maravilha. Ah, a poção de XP. O que consegue a poção de XP, mano? Maravilha. Maravilha. Que da hora, velho. Ah, os orquezinhos. Ah. Aqui é um orquezão, mano. Ah. Ah, se só encostar nele também vale, né? Beleza. Maravilha. Maravilha. Ok. Ah, errei, mano. Maravilha. Maravilha. Caramba. Ah. Cara, então só... Ah, só de encostar já vai. Tá. Estranho. Ok, ok, ok. Fantástica. Fantástico. Felido e derrotado, Gongota sai se arrastando pelos destroços e se retira do campo. Eu voltarei mais forte e mais malvado. Com um guincho final, o orc em fim se vai. Comandante foi incrível. Sua habilidade no combate é excepcional. Mas não temos nem um minuto a perder. Os orcs do clã sombras férreas estão intocados em suas cavernas e planejam uma revanche. Depressa. Com uma luz de tondor. Maravilha. Acendo o pier norte. Ah, é aqueles faróis, galera. Nossa, que da hora. Cara, então... Vamos ignorar um pouco a Helena aqui, mano. Esta alma ceibosa dessa Helena, porque não funciona a missão dela. E eu vou indo nos piers lá. Os três piers e a gente vai retornando em cada um deles para ceder as luzes para derrotar o... Maravilha. Bem, pessoal. Beleza. Chegamos aqui na... Na ilha de Hiroshima, que tem o farol de Hiroshima lá em cima. Então, acho que é o primeiro lugar que a gente tem que ir, né? E bora lá. Aqui acho que... Cara, não foi... Ah, foi aqui que a gente encontrou o Bucky, né? Ele tinha dito mesmo. Então, vamos acender o farolzinho, cara. Eita, jogador. Apertou o botão errado. Deixa eu carregar a luz eterna. Maravilha, cara. Olha lá. Que show, mano. A luz de tondro. Beleza. Então, vamos para o próximo farol. Bem, pessoal. Estamos já subindo aqui a torre do Pier Nordice e... Vamos lá. Maravilha. E vamos acendê-lo, cara. Que maravilha. O segundo farol está aceso. Vamos lá para Sandwich. É... Que eu acho que é a última luz para acender. É isso? É isso. Sandwich Walk. Bora lá. Bem, pessoal. Chegamos aqui em Sandwich Walk. Vamos encontrar onde que está o negócio, cara. Ah, aqui mesmo. Maravilha. Fizemos a ilha funcionar, cara. Acendemos o último dos faróis. Bem, vamos agora lá falar com o Bucky. Cadê o Bucky? Cadê o barquinho? Maravilha. Vamos ver o que ele tem a dizer, mano. Vamos ver o que ele tem a dizer. Sublime. Finalmente. O mundo enrompe em euforia. Todas as luzes foram acessas. Tondor se erque. O deus Lichgor em Lox Tapetes a ser derrotado mais uma vez. Mas... O que é isso? Que terrível alvoroço é esse que você ouve? Mil trompas de guerra rugem ao mesmo tempo? Será? Fatidicamente, sim. O ataque final do clã das sombras férreas. Liderado pelo próprio Omgron Tog, o Caolho. Vestido com a temível armadura de Hogmar. O Omgron Tog aponta a abominável lâmina para você. Você não vai escapar dessa vez, seu verme miserável. Destruirei você e as esperanças deste mundo. Tremendo de medo e apreensão, você reúne toda a sua força interior para enfrentar o inimigo. Faça um teste de coragem. 18. Sucesso. O Orc não vai assustar você. Pois você é a portadora da luz. A escolhida. Agora é chegada a hora de mostrar a eles do que você é feita. Lute. Vamos lá, cara. Vamos olhar. O que tem para nós aí, mano? De novo aqui na brincadeirinha. Maravilhão. Vai, 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 vai. Um Orc foi. Outro aqui. Cadê? Ah, burrão. Ah, burrão. Maravilhão. 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 Ai. Foi. 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 Droga. Ai, 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 ai. Foi. Foi. Todos derrotados. Todos derrotados. Maravilha. Ai. Boa. Droga, mano. Ok. Opa, derrotei esse aqui. Maravilha. Maravilha. Vamos falar com a buck. Buck. Cadê o buck? Ela tá aqui, tá voando ali, mano. Vamos esperar ali. Assentar aqui. Vamos, filho. Vamos, filho. Senta aí. Inimaginável. Em meio à espera névoa que se segue à luta, mal se consegue discernir uma silhueta ao cenário aterrorizante de uma batalha colossal. Todos os povos livres do mundo, no fim da navalha, o coração martelando no peito. Um silêncio ensurdecedor se insinua na atmosfera espessa como rocha. Vitória! A escolhida triunfou. Aquela que conduz a luz, a luz venceu. Em meio ao som crepilante de terror, a sombra de Gunrenloth interrompe imediatamente seu curso pelo céu escuro. É o fim do Deus Lich. Que a fada fulgente abençoe nossas almas. Que Halor aguarde seu caminho. Que as graças de Imalda louvem nossos feitos pelas eras vinduras. O mundo está salvo. E agora, fatigada, mas feliz, a heroína se levanta mais uma vez. Olhando para o horizonte, o coração dela enche de esperança a determinação mais forte do que nunca. Um capítulo de suas aventuras pode estar concluído, mas a história dela está longe de terminar. Regozijem-se, povos livres do mundo, pois a escolhida voltará. Mas por hora, ela descansará, não sei o que lá, eu cliquei sem ler, poderá se aliviar do fardo. E mais uma vez, contemplar as estrelas. Com mil demônios, estou exaustos. Parabéns. Você conseguiu, Estela. Ok, agora você não... Se você não se importa, é preciso repousar um pouco. Pensarei um pouco sobre a próxima épica aventura em que poderemos nos lançar. Uma ópera espacial com lasers e aeronaves? Um cenário de guerra numa estrada pós-apocalíptica? Ou quem sabe uma terrível aventura eletrizante com horrores cósmicos? Veremos. E é nesta empolgação, pessoal. Oi, Estela, tá? Calma, falou aqui. Oi. Pó, que impressionante. Você está jogando tão bem? Ah, sim. Você que podia melhorar uma ultimação das magias, mas a atuação está demais. Até o Bob ficou impressionado. E nosso grupo nunca teve uma menina. A gente está bem feliz que você está aqui. Estou muito feliz. Vou dar o melhor para terminar a campanha. Mais NPCs. Mais reviravoltas na história. Mais itens mágicos. Ok. Nada, nada, nada. Pessoal, então vamos encerrar esse vídeo por aqui, mano. Nossa, foi bem longa a historinha do Bucky ali. Acho que tem mais coisa ainda, cara. E a gente vai fazendo aí. Tem coisa para fazer com a Helena ainda. Infelizmente, a parte da tempestade bugou, não sei porquê. Eu vou tentar ir de volta lá no próximo episódio. E vamos lá, cara. Eu acho que o próximo pode ser o último, mas talvez não seja. Não sei muito bem. Bem, pessoal. De qualquer forma, muito obrigado por quem me acompanhou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever caso não estejam inscritos. É ativar o sininho das notificações, curtir e compartilhar. Muito obrigado mesmo e até breve, pessoal.